Gente, que raiva! Eu estava lá na geografia, aí eu esqueci de explicar a língua portuguesa. Eu estava doida, falei, gente, falei, esses meninos... Bom dia! Bom dia, Kitta! Bom dia, Kitta! Bom dia! Bom dia! Assunto de hoje, o tema da redação, para nós debatermos aqui, né? E vocês ficarem prontinhos para a redação, tá bom? Então, eu sei que tenho aqui uma atividade para corrigir, mas se der, a gente pede. Se não der, a gente... Oi! Deixa eu só te dar uma dúvida com a senhora. É para fazer só o capítulo 13 de literatura no Sass? Deixa eu ver se eu trouxe meu caderno aqui, hein? Eu fui anotando também, para poder depois... O capítulo 13 de literatura no Sass? O capítulo 13 de literatura no Sass? É para o dia 9, não é? Capítulo 13. Isso aí. O dia 9, capítulo 13 de literatura. Só ele. Depois, eu vou passar o capítulo 14, mas ainda não. Ah, a Marina também me perguntou ontem. Já era tarde. Eu falei, ah, Marina, está dormindo amanhã. Quando eu vi, já era quase meia-noite que eu terminei de preparar essa aula para nós hoje. Aí, amanhã eu vou dar aula e eu falo com a Marina. Marina me perguntou se é para você colocar a Fábula. Foi a Fábula que eu pedi para produzir, gente? Ou a Fábula? Foi Fábula, eu acho. Né, Marina? Marina, você... Rapidinho aqui. Deixa eu ver o recadinho de Marina aqui para mim. Cadê Marina, Marina? Marina... 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 Cadê Marina, gente? Oi, estou aqui. Ah, amor. Estou aqui. Fala aqui, qual foi o recadinho que você mandou para mim? A respeito da Fábula. É Fábula mesmo, né? Aham. Você pediu para a gente ler. Aqui, Marina me juntou. Você pediu para que fizéssemos uma Fábula. Estou com dúvida em relação ao envio dessa atividade. Isso aí. Olha só. Lá no Alunos Book, o menino do 9º ano falou Ah, eu não estou conseguindo postar. Eu pedi uma carta aberta e ela colocou Ah, não estou conseguindo colocar. Mas você que já está mais familiarizado com o Alunos Book, dá para colocar numa boa Fábula? Um texto? Não uma Fábula. O texto dá para colocar? Já colocaram alguma coisa maior assim? Vai Flávia, fala para mim, Davi, Duda. Vocês já colocaram alguma coisa? Se for um arquivo só, a gente consegue enviar. Agora mais de um não. Como? Se for só um arquivo, a gente consegue. Agora dois para mais. Ah, tá. Então é igual aqui, né? Se a gente abrir um slide, a gente consegue abrir outro. Então tá. Então o que eu estou fazendo? Não precisa ser uma coisa grande. Faz aí com quatro parágrafos menores. Você sabe o que é uma Fábula, né? Eu coloquei lá. Fábula. Rapidinho para a gente entrar no nosso assunto. Olha, nós temos três tipos de textos, né? A que nós estamos falando? Em relação. A Fábula, o Apólogo e a Parábola. Então a Fábula é aquele texto. Então qualquer um trabalha com uma lição, com ensinamento, uma reflexão. A Fábula, você pode trabalhar com seres inanimados ou com seres animados, que têm vidas, né? Que têm vidas. Então você pode misturar. Igual, por exemplo, tem uma Fábula que são os dois amigos que saem para viajar e eles combinam na saída que tudo que acontecer com um vai acontecer com o outro. Se for uma coisa boa, vai ser para os dois. Se for uma coisa ruim, para os dois também. Não tem essa de, ah, vem uma cobra ali, ela vai morder você. Não, vai ter que morder os dois. Picar os dois. Então, lá no meio do caminho, um acha uma sacola de ouro, de moedas de ouro. Aí o cara falou assim, ele, ah, tô rico, tô rico, agora vou poder no seu peito e lá. Aí o outro falou, pô, mas a gente combinou o que acontecesse e pedia para os dois. Não, mas foi eu que achei. A sacola é minha. Aí o cara falou, nossa, cara, mas você não foi meu amigo? Ah, aquela coisa toda, né? Ele, não, não, é meu, eu achei é meu. De repente, eles olham para trás, ou vem grito, olham para trás. É a polícia que vem formando aquele monte de gente que vem em cima. Ah, lá o ladrão, ah, lá o ladrão. Ah, lá a sacola, ele pega a sacola. E o outro fala. Aí quando a polícia chega, as pessoas chegam e falam, não, nós achamos, nós achamos. Aí o cara fala, nós achamos? Não, você achou. Ah, moral da história, é na dificuldade que a gente encontra os verdadeiros amigos, né? Então, você está vendo, isso é fábula. Você pode trabalhar com seres que têm vida, com gente, com animais, com pessoas, pode misturar. O apólogo é só com seres inanimados. Por exemplo, a linha e a agulha, a porta e a chave, o lápis e o caderno, o garfo e a colher, sabe? Sempre seres inanimados, seres que não têm vida. Isso é apólogo. Pode ser a mesma história, se você mudar os personagens para serem animados, isso é apólogo. Já a parábola é sempre com pessoas, né? Jesus se contava muitas parábolas. Então, é também uma forma de ensinamento. Mas, qualquer coisa, é só você virar lá no nosso livro. Naqueles slides também que eu mandei, que tem certinho, tá bom? Então, vocês vão colocar, vai colocar num arquivo só, não precisa ser uma coisa grande. Só quero ver se vocês são capazes de criar uma moral bem bonita. E a fábula tem que ter uma moral. E essa moral vem escrito, tá? Não é igual o chapéuzinho vermelho que alguém fica assim. Qual é a moral dessa história? Ah, se ela tivesse obedecido à mãe, não teria acontecido. Não, não é assim. A moral é, assim, é uma moral explícita. Ela está ali. Qualquer coisa, vocês procurem aí. Fábula, olha a moral e cria a fábula de vocês, tá? Então, agora... Então, vamos postar lá, que daqui a pouco eu vou olhar lá também. Agora nós vamos começar, né, gente? Pra poder dar tempo. Queria ver se eu... Marquita? Marquita? Oi. Só que eu acho que você colocou essa atividade como aula. E quando o professor lança como aula, não tem como a gente anexar nenhum arquivo. A fábula foi como aula? Não, foi como tarefa de casa. Ah, aquilo que eu coloquei lá como atividade na aula, assim, quando a tarefa é de casa, é o que eu quero mesmo. Agora, quando eu não coloco lá, coloco na aula, é porque eu quero explicar aqui com vocês e fazer aqui juntinho com vocês. E era o que eu faria hoje, só que diante da redação, como eu disse, acho que quando você foi a Maria Luísa, alguém que falou, é a última aula que nós teremos pra vocês depois fazerem a redação. Então, por isso que eu substituí, tá? Mas na próxima aula nossa, eu vou pegar aquela atividade que eu coloquei pra aula e vou trabalhar com vocês. Eu quero fechar a pronome, mas vocês entendendo o que é pronome, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, inclusive, se essa semana eu vou ficar bem, nas aulas do Alunos Gurt, eu vou ficar bem repetitiva, porque eu vou querer, não quero passar o conteúdo pra frente. Eu quero dar esse conteúdo de pronome relativo, que eu preciso dar pra vocês e não estão tendo chance de fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. O nosso tema é esse, né? Violência policial contra negros no Brasil e no mundo. Por que a gente vai trabalhar isso daqui? Porque é um assunto novo, né? Saiu agora, foi uma coisa muito polêmica, você viu que o mundo todo se voltou pra esse assunto agora. Não é novidade, é uma coisa antiga. Falei, é um assunto novo diante do que aconteceu. E ter vindo à tona agora, novamente. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que sempre aconteceu e vai acontecer mesmo diante de toda situação que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aqueles grupos, né, de protesto e continua ainda pelo mundo todo. Ainda tem gente fazendo, igual a gente viu há poucos dias no Fantástico, a situação semelhante aqui no Brasil. Então, nós vamos começar falando de quê? Bom, a primeira coisa, diferenciar preconceito de discriminação e de racismo. Então, preconceito é um pré-julgamento ou um julgamento sem conhecimento de causa de algo ou alguém, tá vendo? Sem conhecimento de causa de algo ou de... Opa, outro D aqui, né? Ou de alguém. Então, por exemplo, preconceito com homossexual, preconceito com o quê? Com as pessoas gordas, preconceito com as pessoas muito magras, né? Aquela coisa besta. É um julgamento que se faz sem conhecimento de causa. Isso que é preconceito, né? Com pessoas que têm o cabelo muito liso, com pessoas que têm o cabelo encaracolado, com homossexual, o que a gente vê por aí. Com as moças que gostam de se vestir com aquele shortinho, né? Acho que eu tenho meio preconceito, né? Porque eu já falo disso. Então, isso é preconceito. Discriminação é o ato de tratar diferente, diferenciar algo ou alguém. Então, por exemplo, na sala de aula, a gente pode discriminar aquele aluno que tem mais dificuldade, ou aquele aluno que fala menos, ou aquele aluno que fala mais. Geralmente, discrimina-se o diferente, aquele que não sobressai. Então, às vezes, ah, hoje vocês não têm mais esse problema, graças a Deus. Mas, antigamente, era muito discriminado quem? Ah, as pessoas de menos poder aquisitivo que estudavam numa escola particular. Então, essas pessoas, porque meu pai não era rico, eu, por exemplo, trabalhei no colégio das irmãs, esse colégio que é o de vocês hoje, e como meu pai não era rico, não era pobre, só fazia aquilo que não tinha dificuldade, aí eu não era discriminado. Então, por quê? Porque a maioria era rica, a maioria, o pai tinha carro, tinha dinheiro. Então, isso que é discriminação, é você tratar de forma diferente, por algum motivo que você... Ah, deixa de lado, né? Deixa de lado, eu acho que uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência, então ela pode ser discriminada pelo resto da turma, tá? Agora, o que nos interessa é o racismo, e por sua vez, além de ter uma forma de preconceito, pode manifestar-se por meio de uma ação excludente, ou seja, discriminatória. Então, o racismo, ele é preconceito e ele é discriminação, porque ele prejudica de verdade, né? Então, de maneira mais perceptível e direta, nós temos o crime de ódio, tá vendo? Por isso que fala que o racismo é muito além, porque o preconceito, você julga, mas não faz nada. Agora, o racismo, você acaba prejudicando mesmo, né? Disabotando, até matando, violentando, e discriminação racial explícito, né? É o caso de racismo mais fácil de identificar, porque nós temos três tipos de racismo. Nós temos esse racismo, que é uma discriminação racial, tá vendo? Trata-se de ofensa de cunho racial ou de qualquer tipo de segregação ou proibição a pessoas com base em sua cor ou raça. Então, esse é o racismo que tá aí, na cara, explícito. Então, quando a gente fala, ah, também, olha a cor dele. Ah, a pessoa assim, de preto, aquele preto, por isso que Deus fez aquilo, né? Coisa de preto mesmo. Esse é o racismo que tá na cara. Ó, para esses casos, pode haver aplicação da lei 7.716, que prevê penas de até 5 anos, vou colocar a pena aqui que fica melhor, né? Pena de até 5 anos para condenados por crime de racismo. Tá vendo? Então, porque esse aqui tá na cara mesmo. A pessoa ofende, xinga. É total a discriminação pela raça da pessoa. Ou seja, tem a intenção de ofender mesmo. Tem isso aí, tem. Porque, geralmente, as pessoas já fazem com intenção de ofender, né? Agora, o que é o racismo, que é o nosso caso agora, institucional? Tá vendo? O institucional é mais difícil de se identificar, pois a ação racista nem sempre é explícita. E, muitas vezes, ela é assumida, olha só, por uma instituição como parte de um protocolo de ações gerais, daquela própria instituição. Quando, na verdade, eu vou explicar, tá, gente? A ação racista só é aplicada contra pessoas negras ou indígenas. Então, o que é, por exemplo, a polícia? Ela é uma instituição da nossa sociedade, né? E ele falou, ó, assumida por uma instituição como parte de um protocolo. O que que, geralmente, a polícia faz? Ela agride, ela violenta, né? Com ações violentas. E aí, em nome de quê? Em nome do bem-estar da sociedade. Aquele cara que estava querendo assaltar, aquele cara que estava querendo cometer um delito. É sempre assim, ela age em nome de alguém. Sempre do bem-estar social. Vocês viram o cara lá que morreu lá, né? Nos Estados Unidos? Ah, ele deu uma nota falsa, né? Aí, então, a polícia matou. Ah, ele matou, não. Ele não queria matar, porque pisou no pescoço. Mas fez aquilo ali em nome do bem-estar social. Tá vendo? Podemos utilizar como exemplo as abordagens truculentas de policiais contra negros. porque eles chegam e abordam. É diferente a abordagem. Tá? Com o negro, ele já chega mandando levantar a senhora. Eu vi esse dia de perto da minha casa, até a minha neta estava comigo, nós ficamos olhando, o cara era branco. Estava andando aqui umas nove horas da noite, não sei, na verdade, eu não sei o que a polícia viu pra abordar o cara. Mas o que eles fizeram? Pediram a mochila do cara, olharam numa boa, tranquilo, foram embora. Se fosse negro, com certeza eles iam encostar no muro. Ia ser um escândalo. Hã? Ia ser um escândalo. Sim, levantava as mãos, botava no muro, ficava apalpando, batia nos bolsos, batia na mão de trás. E o cara fica ali, ele fica naquela situação terrível. Tá vendo? Então, podemos utilizar como exemplo as abordagens truculentas de policiais contra negros e até assassinatos de negros desarmados e rendidos em algumas situações específicas. Como aconteceu na cidade de... Charlottesville. Isso, né? Está em 2017. Está vendo? Para ver que não é uma coisa nova. Não está acontecendo agora, como a gente viu. Aí. Que lei que protege? Ó, inciso 42 da criminalização do racismo. Está vendo? O que que esse inciso fala? A prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, não tem fiança para você... Vai ficar preso e ponto. Isso. É imprescritível, ou seja, ela não vai prescrever sujeito à pena de reclusão no termo da lei, como a gente viu, como a gente viu, em até cinco anos. Agora, é bom a gente também pensar, será que essa lei é para todo mundo? Será que todo mundo que comete esse crime de racismo fica realmente preso? Ou será que a lei tem algumas falhas? Ou será que... Vocês viram? Aquele juiz agora recente, né? Não, ele era promotor não, juiz não. Agora, em São Paulo, que o guarda foi pedir... Desembargador. Desembargador, isso. Então, quer dizer, gente, se fosse uma pessoa pobre ou negro, vocês acham que aquele policial, que aquele guarda ia agir daquele jeito? Não ia mesmo. É tanto que, no outro dia, saiu um monte de comentários, né? Se fosse um negro, o policial não ia agir. Naquela hora que o cara ficou querendo esfregar a carteira na cara dele, se fosse um negro pobre, com certeza ia levar logo um bupetão na cara e pronto, né? O crime de racismo é uma das formas de violação dos direitos e liberdades individuais. E, dessa maneira, é por meio do desciso. Como eu já disse, 42, do artigo 5º. Então, aí, eu coloquei aqui para vocês lembrarem. O artigo 5º da Constituição Federal, que ele é definido como crime. Então, tá. Então, isso aqui vocês podem até usar no segundo parágrafo do desenvolvimento. Começar o segundo parágrafo falando sobre isso daqui. No entanto, se observa que ele não é, que esse artigo não é respeitado, principalmente no Brasil. Porque a gente sabe que existe, né? Agora, vamos ver. Então, lei, para vocês se pautarem, está aqui. O inciso 42 da lei do artigo 5º, né? Lei 7.716. Isso, da lei 7.716. Então, a lei é essa. Vamos pegar aqui. A lei é essa. 7.716. Então, cadê? Foi, foi, foi. Vamos colocar aqui. Contra o V, né? Termos da lei. Então, a lei é essa. Letra maiúscula, hein? A gente tem que falar de lei a letra maiúscula. Foi, foi, foi. Tá? Agora, então, vamos. Vou botar aqui novamente. Para poder ficar bem. Ah, que bem que eu já mandei esse material para vocês. Mas lá vocês depois façam, como eu estou fazendo, para facilitar a vida de vocês. É porque eu terminei isso ontem, já era tarde. Bom, frases de autoridade. Se você quiser, né, começar seu texto, seu parágrafo, usar lá no meio do desenvolvimento, Márcio Niteking, né, aí, ó, o que ele fala? Eu tenho um sonho, um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Que a maioria, inclusive, como a gente disse, nosso tema é a violência, só para eu retornar aqui. A violência policial, então, você está vendo? Ele, as pessoas que eles abordam, são julgadas, não pelo que elas são, mas pela cor que elas possuem, principalmente polícia. Principalmente a polícia. É, realmente. Se bem que um dia eu vi um policial dizendo que aqui no Brasil só tem que ficar preso, são três T's. preto, pobre e puta. Já tinha até engraçado, ele conversando na porta do banco, eu ouvi isso. Mas, realmente, né? Então, essa é uma frase de Márcio Niteking. É, a outra é, a força fez os primeiros escravos, a sua covardia perpetuou. Esse é de Rousseau, né? Então, quer dizer, as pessoas foram tornados escravos à porta. Agora, a sua covardia, mas aí, essa sua, vocês viram que eu falei do pronome possessivo? Então, foi a covardia dos escravos que os deixou, que os deixou escravos, nossa covardia de vermos e não fazermos nada. Então, se pega uma frase dessa, poderia pegar só a primeira parte. A força fez os escravos. Porque a gente não é obrigado a pegar tudo, né? Porque, é, Deus do Rousseau é um cara bom, né? Outra, o que me assusta, essa é de, também, de Lutertinho. O que me assusta não é a violação de poucos, mas a omissão de muitos. E é o que a pessoa faz. A gente vê essa violência com os negros, esse racismo aí, e a maioria não faz nada, né? Outro que eu gostei também é essa, ó. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a... Peguei de internet, tô faltando essa palavra. A sermos... Ah, não, desculpa, desculpa. Eu tô ficando doida aqui. Mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Tá vendo, ó? É esse pedaço aqui também é bom. Você nunca precisa pegar a frase toda. Se você quiser, você pode pegar só um pedaço, ó. Não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Se eu quiser colocar isso pra fortalecer lá esse racismo, né? Porque quem discrimina é porque não vê o outro como irmão. Gente, tem sido muito comum se começar uma redação com filmes. Eu tenho até conhecido umas redações muito boas de uma aluna do Pré. Ela tem sempre começado com filme e tem dado certo a redação dela, sabe? Muito boa mesmo. Então, vocês podem facilitar. Eu ontem, eu não li, eu não vi esses filmes. Mas eu fui lá e coloquei assim, ó. Filmes que falem sobre violência policial. Aí vieram muitos, muitos. Aí, de repente, algum desses, vocês já até viram, mas mesmo que não tenham visto, vocês podem pegar uma crítica, uma resenha, a sinopse do filme, tá? Porque você não vai contar o filme todo. Você vai contar a sinopse dele, né? Então, inspirado no livro homônimo de sucesso da escritora Anne Thomas, deve ser? O Ódio que Você Semeia. Então, esse é o livro. Ganhou uma adaptação para o cinema com a direção de George Thielman Jr. Bem fiel à obra da autora. Então, eu só coloquei para você saber que o livro da autora é esse aqui. Agora, o filme é baseado nele, porque eu acho que eu coloquei o nome do filme lá na frente. Então, ó. O assunto abordado na trama é, principalmente, o racismo e mostra como. Como que eu falo isso? Star Carter. Essa palavra aqui, como é que eu leio? Isso aí é nome. É um nome. Ah, nome? Não, mas eu falo do jeito que tá? É, pode. É Star mesmo? Então, vai Star Carter. É a Tristal, né? A Amanda. Fica cara a cara com a violência quando vê seu melhor amigo sendo morto bem na sua frente por um policial branco. Então, esse filme, você pode citar e aí dizer, análogo a isso, análogo a ficção, é a realidade vivida por muitos brasileiros, por muitas pessoas. Em qualquer parte do mundo, análogo a ficção, é a realidade de muitos negros em qualquer parte do mundo. Tá vendo? Por quê? Porque muitos negros são mortos, porque, na verdade, eu vi que o filme, essa menina, que ela é testemunha desse assassinato e depois ela fica com medo de ser a testemunha. Mas, você pode pegar esse trecho do filme, tá vendo? Cadê o assunto abordado na trama? É o racismo que mostra um negro sendo morto por um policial. Então, esse é o nome do filme, é esse. Qual o título em inglês? Tá aqui. Traduz isso aqui pra mim. Traduz. O ódio que você dá. Ah, então, tá vendo? Então, o filme, que aí traz o mesmo... Ah, aqui é o ódio que você semeia. O filme é o ódio que você dá, né? Ele faz referência ao termo difundido pelo rep... Tá, tá... Tá, 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 tá... Aí. O ódio que você passa para as crianças, tá? Ele, agora aqui o filme, ó... Representa o ódio que é transmitido ao negro, seja pelo abuso da polícia ou pela falta de oportunidade de emprego, por exemplo. Que levam muitos a recorrer ao tráfico de drogas e as gandos. Mas aí, o filme, tá vendo? Mostra o ódio também transmitido. O ódio que o negro sofre pela polícia. Bom, outro filme. A Última Parada. Esse de 2013. Oscar... Desculpa, Oscar, né? Oscar é um jovem carismático e muito próximo da família. Mas o incidente passou e ele seja abordado de forma violenta pela polícia dos Estados Unidos. Indo direto para a prisão. Agora, eu só gostaria que se vocês fossem usar esse daqui, desse uma pesquisada. Tá, mas... Eu acho que o jovem é negro, porque eu coloquei lá. Jovem negro, pessoas negras, e apareceu esse filme. Então, deve ser. Então, o nome do filme é A Última Parada. Dá uma olhada nele. Outro. Ah, o caso do policial branco sufocando... Ah, aqui já é a realidade, né? E também você pode tratar como exemplo. Lá no segundo parágrafo. O caso do policial branco sufocando um homem negro de ódio e pródigo nos Estados Unidos reacende o sentimento alimentado por séculos de injustiça e dolença com os negros. Não só nos Estados Unidos. Tá vendo? Este não é um caso isolado. Ó, outra informação boa pra vocês aqui. Isso tudo eu tô colocando pra vocês. O que é que eu disse? Não adianta. Nós sabemos que isso existe. Mas quem sou eu pra afirmar isso sem nenhuma fundamentação? Onde é que você usa a fundamentação? Aqui nessas informações que eu tô passando pra vocês. Ó, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. Quer dizer, no fim, 75,4% das mortes decorrentes de intervenções policiais em 2018 foram de pessoas negras. Tá vendo? Então, quase 75... Não. Mais de 75% das pessoas que foram mortas por policiais foram negras. Só 25% foram brancas. Olha a diferença. Tá vendo? Dessas vítimas, mais de 99% eram de sexo masculino. 78% tinham 15 e 29 anos. Viu, gente? Então, isso aqui é uma informação muito relevante pra vocês colocarem na redação de vocês. Lembre-se. O segundo parágrafo do desenvolvimento é mais usado para mostrar dados na estatística. As favelas são ocupadas por cerca de 70% de pessoas negras, às vezes, até em situação de miséria. A gente quer fazer reportagem, às vezes, de qualquer jeito, né? Quando vemos os postos de poder dominados por uma maioria branca, tendo em vista a porcentagem de moradores negros na comunidade, é impossível negar o racismo no Brasil. Então, o que é que a gente está dizendo? 70% das pessoas negras vivem na miséria, moram em favela, né? E a maioria dos postos de trabalho, né? São ocupados por brancos. Isso aí. Agora, outro filme. Sai Preto. Ah, sai... Não, Branco sai, Preto fica. Depois vocês até viram esses filmes, né? É um documentário, ó. 2014. Vamos lá. Misturando ficção científica e realidade, o documentário de Arthur Queiroz revive um tiroteio em um bairro Black News em 1986, na Ceilândia, periferia de Brasília. DJ Martim da Tropa e Chofito narram o que aconteceu naquela noite de violência policial, que deixou o primeiro paraplégico e o segundo sem uma perna. Ah, aqui, ó, ó. Esse aqui ficou paraplégico e esse aqui ficou sem uma perna. O lado funcional fica a cargo de um viajante do futuro que volta à noite do baile para recolher provas do caso de racismo ocorrido naquela noite. Que começa com dois policiais afirmando, Branco sai, Preto fica. Tá vendo? Então, também, vocês podem dar uma procurada, vocês têm até domingo, né? Para pesquisar e fortalecer o texto de vocês. Vocês podem sempre começar o texto com isso. Ou começa com a lei e bota o filme no meio. Mas coloca essa coisa assim, vai diversificando o repertório de vocês, vai ficar com um texto bem bonito. Ah, quita. Não tem nesse aí do Branco sai, Preto fica? Eu lembrei de uma história que aconteceu na vida real recentemente, que foi lá em São Paulo, em outro baile lá, que foi em Paraisópolis. Que também tem a ver com o caso do racismo institucional. Foi o quê? Você lembra o que aconteceu? Sim. A polícia militar do estado de São Paulo chegou lá, começou a atirar em todo mundo lá, pisoteou e pisoteou até a morte nove pessoas, se eu não me engano. Doido. É São Paulo ou tem tempo? Você viu agora também, há poucos dias também? Ah, também lembrei de outro caso, que foi as balas perdidas do governador do Rio de Janeiro. Que mandou atirar, né? Sim. Então, e agora em São Paulo, agora é incêndio também, até as câmeras que mostraram, o policial, o cara estava sentado na calçada, aí o policial chegou e deu tanto tapa no rosto dele, mandou ele subir a escada e foi batendo na cara dele. Foi horrível, eu vi do Fantástico, tem 15 dias isso. Foi agora, porque agora eles estão mostrando devidas lá nos Estados Unidos, né? Esse daí, esse assim que fala lá, 92, recente, narra a história do espancamento de Rodney King, um motorista negro americano, em 1992, por quatro policiais brancos. O documentário foi produzido pela National Derá e mostra o que aconteceu depois que os policiais foram absolvidos por um júri de Los Angeles, considerando que o espancamento não havia sido crime. A população negra indignada saiu às ruas para cobrar uma mudança na postura racista institucional. Qualquer semelhança com os acontecimentos recentes não é coincidência, tá vendo? Então, aqui também, legal esse aqui também, tá vendo? O cara foi espancado por policiais brancos e a justiça... E eles foram absolvidos. Como? E eles foram absolvidos. Absolvidos, então. A justiça não considerou crime, tá vendo? E, aliás, tem mais um dado interessante também. A maioria dos presos nos Estados Unidos são negros. Então, tá vendo? São negros e latinos, o detalhe. É, se aqui no Brasil, imagine lá. Olha bem, pessoal. Agora, o que que podem... Vamos lá agora a nossa redação, pelo amor de Deus. Quem tirou aí 300, 400? Vamos estruturar esse texto direitinho. Amanhã, eu vou colocar mais, passo a passo, o modelo novamente de introdução. Colocando um filme agora, pra você ver como é que você faz. O desenvolvimento, porque eu sei que tem gente que tá bem. Mas tem gente que tá muito mal. Ó, eu não quero saber de redação aí agora. Agora, tô falando braço. Com 400, não. Porque, senão, eu vou achar que eu não tô nem dando aula. Poxa, eu falo, falo, falo. Aí, ensino. E dou o modelo, gente. Segue o modelo. Por exemplo, eu não sei fazer. Eu não sabia fazer máscara. Precisei de fazer umas máscaras aí pra doar. O que que eu fiz? Eu peguei um modelo de máscara, coloquei lá em cima de um papel. Peguei uma máscara, coloquei isso no papel. Risquei o modelo. Depois, fui lá em cima do tecido, cortei e piso as máscaras. Então, eu não sei fazer introdução. Eu vou pegar uma introdução pronta. Vou ler e vou seguindo aquele espaço. Meu Deus, vocês estão no primeiro ano. Então, vamos ver se coisa dá certo aí. Então, quais são as causas? Ó, fragilidade das leis. Nós tivemos um exemplo claro aí desse documentário. A lei existe. Mas o que que aconteceu? Os caras foram absolvidos. Tá vendo? Então, se eles foram absolvidos, se lá foram absolvidos, aqui no Brasil, a mesma coisa acontece. Quantas vezes a gente sabe disso? Teve um médico aqui do HGL, eu não lembro o nome do médico, que ele foi indiciado, a cliente, a paciente foi lá e denunciou, porque ele chamou de migrinha. Sabe, é que isso é migrinha? Então, mas aconteceu alguma coisa com ele? Nem julgamento foi. Então, fragilidade das leis, o individualismo das pessoas de se acharem melhores que as outras, elas acham que elas são únicas no mundo. Então, elas têm isso, podem ainda usar isso. A cultura enraizada ao longo da formação de muitas sociedades, não vou falar de todas, mas da maioria, de que o negro é uma raça inferior, ele já está enraizado. Aí pode usar aquela frase de Luther King, quero que meus filhos sejam julgados pela personalidade, não pela cor, porque isso veio há muito tempo. A longa escravização dos povos de origem africana e a tardia abolição da escola. E a colonização também. Como? E a colonização e o genocídio que aconteceu contra a população negra. É, eu até coloquei acho que aqui embaixo. Então, aqui no Brasil, né? Esses anos todos de escravidão que aconteceu. Agora, a ausência de medidas para reduzir os problemas sociais causados pelo desamparo aos dez escravos, que de repente ficaram sem moradia, sem alimentação. Então, quer dizer, eles foram libertos, mas não fez nada para colocar na sociedade. Mas não fez nada para colocar na sociedade. E políticas públicas que os colocassem no mesmo nível dos brancos. Então, eles ficaram ali. Isso aí a gente pode até trabalhar junto aqui nessa cultura, né? A expansão marítima. Eu fiz assim, rápido. O imperialismo português e espanhol. Então, o que ele falou? A escravização dos africanos e o genocídio de povos indígenas em busca de justificar essas ações, é porque eu peguei só o final do... Era um artigo que falava sobre isso, eu peguei só o final do parágrafo. Em busca de justificar essas ações, escravizar os negros, matar os índios, os europeus começam a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia das raças. Então, quer dizer, o branco era superior ao negro. Então, vocês podem citar a expansão marítima como exemplo. Segundo essa tese deles, brancos estariam no topo dessa espécie de pirâmide, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e negros. Então, os negros estariam totalmente... Em último lugar. Isso aí, marginalizado mesmo. Então, agora, a cultura do século XX e até as instituições sempre foram coniventes com a perseguição e a repressão dos povos de origem africana e indígena. Então, as instituições... Isso aí foi a política imperialista na África. Foi o resultado da política imperialista na África. Então, aí vocês têm que saber muito mais do que eu, tá vendo? Mas, tá vendo? Em pleno século XX ainda se tem essa cultura, né? E as instituições sempre estiveram, perseguiram e repreenderam esses povos. Ah, lembrei de mais um caso aqui. De um caso ali que aconteceu também. Que foi o genocídio de Ruanda. Quando o imperialismo francês, ele entrou em Ruanda, na África, financiou um grupo para lutar contra o outro e o resultado foi um milhão de mortos. Tá vendo? E após foram os negros, né? Então, gente, quem que serão os agentes para vocês trabalharem? A mídia, com todo o seu aparato e sua força de persuasão. Já colocar, denunciar os casos como... Tem tido feito agora, nesses últimos tempos, né? Denunciando mesmo esses maus tratos da polícia em relação aos negros. O que mais? A família também mostrar. Aí vocês vão ver aquilo que você coloca lá em cima. A escola já ir trabalhando com as crianças desde cedo. A necessidade de ver a... De um policial... Ah, tá. Eu esqueci de uma coisa aqui. De um policial ter uma formação para ela... É de saber trabalhar. Então, desde que a escola trabalha desde cedo, que o policial é um agente de segurança, de ordem, de proteção, ele não pode ser aquela pessoa que está ali violentando por racismo em determinadas pessoas. E órgãos governamentais, o que diz respeito ao funcionamento da lei, fazer agir a lei, né? Aplicar a lei de forma correta. Aplicar a lei de verdade, né? E o MEC, ele pode instituir no currículo desde cedo ações... Como... Que a escola tem que fazer projetos para se trabalhar, para se orientar da sociedade como um todo, né? Não é só a escola dentro da sala de aula, mas a escola extra-muro, né? Para trabalhar, fazer esse trabalho de conscientização, esse trabalho de preparação da sociedade para rejeitar, porque nós somos convários, nós vemos e aceitamos, como disse o cara lá, se a escravidão perpetuou, houve covardia, né? E agora, você vai lá, mas o que que esses, o que que esses agentes podem fazer? Treinamento desses policiais, como? Por meio de encontro com psicólogos, por meio de debate com a justiça, com o juiz, com os promotores, e por aí vai, né? Preparar mesmo esses caras. Atendimento psicológico a esses policiais, lembrando sempre que são os policiais do nosso foco, não é? Então, pode fazer um atendimento psicológico, a gente sabe também que eles vivem nessa rotina do dia a dia, mas por que só com isso? Então, a escola, se você colocar, é mostrar que o negro, poxa, ele não é aquela pessoa que as pessoas já veem como se ele tivesse infringido nele a marca do assassino, do malfeitor, do vagabundo, ele ser respeitado como gente. Então, a escola pode trabalhar isso e aqui, o atendimento psicológico, né? Com sendo atendido por profissionais da área de saúde e essa preparação, trabalhar esse lado nele também para tirar dele e ele já está enraizado desde criança. Porque mesmo os policiais são como muitos de nós, eu, vocês, né? Que vê o negro como aquela pessoa do mal. Se a gente encontra um negro de noite que vem um menino lá na... Lá você está sozinho numa rua, se enxergou um negro e fica com medo. Então, tirar isso do policial por meio de treinamento, por meio de atendimento psicológico. Aplicação das leis com mais seguro. Então, como? Punido de verdade, condenando... A prisão. Isso. Aqui nem está no artigo da Lei 716. Isso aí, Lucas. Agora, como também introduzir no currículo esse conteúdo de respeito ao negro, especificamente ao negro, de uma ética, uma cidadania voltada exclusivamente para o negro. Tá? Então, aqui tem material... E ainda tem que... E ainda tem mais uma proposta aqui, que é também melhorar o nível socioeconômico da população negra. fazer políticas públicas que melhorem a condição de vida dessa população. Então, vamos lá. Políticas públicas. Deixa eu colocar aqui. Políticas públicas, né? Públicas para melhorar melhorar o nível associo, né? Já o meio, né? Econômico da... Depois eu leio. População negra. políticas públicas que visem, né? Eu vou ter de qualquer... Melhorar o nível socioeconômico da população negra. Com certeza. Mas, principalmente, os policiais, né? Os policiais, porque a pessoa também pode ser respeitada só pelo que ela tem. não é? Porque se eu pensar só nisso aqui, eu vou achar que pobre pode ser. Eu vejo mais que por esse lado aqui, o policiais, como o nosso assentado de polícia, é pensar negros. O que fazer para eles respeitarem o negro para acabar com essa violência contra o negro? Cuidado para a gente não fugir do tema, né? Então, menino, tá aí, vocês vão fazer amanhã no material de hoje à noite. Amanhã, eu vou colocar um modelo usando filme, usando um primeiro desenvolvimento que você pode colocar para ficar uma redação tchan. Mínima nota que eu quero dessa vez, hein? Mínima, 700 e máxima. eu preciso saber que eu não Mas vamos lá, tá bom? Então, tá na hora já, também já, tá quase na hora de vocês também. Então, fiquem com Deus, um beijão. Tá bom? Tchau. Olha, eu nem vou fazer chamada. Oi? É o Matheus. Você não vai fazer a chamada, não? Olha, Matheus, eu não estava nem querendo que eu já estava tarde para vocês também, mas eu tenho uma caneta aqui, passo, tenho. Deixa eu fazer rapidinho. tem de vir a aula na época da chamada, não, não é, bonitão? Amanda, põe um carinho de vocês aí que vocês costumam fazer. É, Amanda, tá aí? Não. Hã? Não. Não. É, Ana Gabriele? Tô. Arthur, Pandolfi? Tá não? Um, dois. Bianca? Tô aqui. Tá, Henrico? Não. Esté? Presente. Flávia, tá, que eu vi. Gabriel Dazzo, tá aí de novo, Gabriel? Tô, tô aqui, Kita. Ótimo. Gonçalo também tá? Gonçalo hoje me abandonou. É, Gustavo, Fria. Tá aí, Gustavo? Não. Ayla? Eu tô, tia. Gustavo não, né? Lívia, tá Lívia? Não. Lucas, tá Marina, tá Matheus, o Neida? O Neida, eu falo o Neida, agora que eu vi que tem esse. Não. Então, Murilo, tá Pedro, Pedro, os dois Pedros estão? o Bupon, tá aí? Tô aqui, Quinta. E o Bupon, tá? Os dois estão. Ótimo. Rafael, tá? Não. Isso, Lucas, vai olhando aí mesmo, que a minha ajuda. Rafaela. Tá. Tô aqui, Tô aqui, Tita. E a Rânia, tá? Não. Ô, Rânia, faltou. Sara. Tô aqui, Tita. E a Gripa? Também tá. presente. Tá. Tchau, Tô. Então, a Rânia saiu. Então, vamos lá. É, Aline. Rapidinho, Aline. Não, tá aparecendo aqui. Tá. Desculpa, eu não ouvi. Aline, tá aí? Não. Tá. É, Ana Clara. Tô aqui. Antônio. Ele tá. Hã? Ele tá, tá aparecendo aqui. Ah, bom, então já dei a presente. É Arthur Machado. Olha aí, Lúcia. Não. Tá não, né? Beatriz. Caio. Presente. Cassiana. Tá aqui. É, Davi. Aqui. Diego. Presente. Sempre presente. Eduardo. Sempre faltando. Eric. Faltando. Isadora. Eu. Isadora, ontem você tava, não estava? Sim. Ah, então, é porque eu lembro que eu vi você, depois eu não ouvi sua presença. Júlia Machuciana, tá? Júlia Coslope. Tá não? É, Lara, tá, né? Maria Eduarda, tá? Maria Luísa. Presente. Matheus. Tá também. Matheus. Pedro, Flores. Hoje eu não fiz, hein? Tá aqui, tô aqui. Pietra. Não. Samuel. Tá aparecendo aqui. Tá ou não? Tá. Tô. E o Vitor, tá? E o Lourenço? Não. Não tá aparecendo nada aqui. E o Luiz Felipe? Não. Banhando café. Então, fiquem com Deus, que já tá na hora da nossa aula, né? Então, tá bom. Tchau. 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 Obrigado.